Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Eu espero que sim Olha aqui Sai, truso Sai, pronto Hoje eu venho com mais uma receitinha aqui Simplesinha de fazer, né amor? O amor vai ajudar a gente a gravar Vai ser um pavê que eu fiz no Natal Todo mundo falou que ficou gostoso, pelo menos Ano novo, obrigado Não sei se eles estavam mentindo pra me deixar feliz Tá bom comendo É, então você comeu, tá bom? E a gente vai estar gravando aqui pra vocês A gente espera muito que vocês gostem É uma receita bem facinha, já tem muitos vídeos desse que tem no Youtube Mas assim, só pra deixar aqui no canal mesmo Né amor? Pra vocês fazerem, porque dá super certo Eu achava que era mais difícil de fazer e nada a ver, né? Mais facinho E é isso, não se esqueça de deixar o like, né amor? Se inscreva no canal Deixa o comentário Ativa o sininho E vem comigo Vou mostrar os ingredientes pra vocês, tá bom? Tchau, tchau Então meninas, pra fazer o creme branco A gente vai estar precisando de uma latinha de leite condensado Pode ser de qualquer marca, tá? Duas de creme de leite 400ml de leite Uma gema de ovo E duas colheres de amido de milho, maisena Você pode estar acrescentando baunilho Também fica muito gostoso Mas se não tiver, também não precisa Até é opcional isso aqui E a bolacha de maisena Isso aqui é pra fazer o creme branco Aí pra fazer o chocolate Em cima Vai ser tipo um brigadeiro A única diferença é que a gente vai acrescentar A caixinha de leite De creme de leite, tá? Então primeiro aqui na panela Vocês vão acrescentar os 400ml de leite E as duas colheres de amido de milho, tá? Aí vocês mexem bem Até dissolver pra não ficar pelota Agora a gente vai acrescentar o leite condensado aqui No fogo baixo, no fogo As duas caixinhas de creme de leite É o leite da sua tia Glória A gema também, gente Espero que ela não gema, né? E vamos colocar também a baunilha Eu vou colocar óleo mesmo, né amor? Isso Ó Acho que esse cantinho tá bom, né? Tá Mas vocês podem colocar uma colherzinha de sobremesa Aquela pequenininha, tá? E agora é só mexer bastante Até virar um mingau E agora o que a gente faz? A gente coloca o marido pra ficar mexendo Só acho E é isso, gente Na hora que ele vai mexendo Não pode parar de mexer, tá? Pra ele não empelotar Tem que ficar aqui acompanhando o processo Na hora que ele voltar Ficar o creme Eu volto pra mostrar pra vocês o ponto dele, tá bom? Então é isso Até daqui a pouco Então, meninas Ó, já chegou na consistência de mingau Ó, tá vendo? Ó, que tá bem grossinho Ó Ó, tá na consistência de mingau Agora a gente vai desligar Vai reservar Vai esperar esfriar um pouco E vamos fazer agora o... A parte de chocolate Que é bem simplesinha É praticamente um brigadeiro Em ponto de brigadeiro de colher E a gente só vai acrescentar o creme de leite Então vamos lá Vamos mostrar pra vocês, tá? Então, meninas Agora no fogo baixo A gente vai acrescentar uma colher de margarina Eita porra Espera derreter, ó Pra gente colocar os outros ingredientes Né, querido? Olha isso Mostra o creme branco de novo aqui Olha que bonito que ficou Ficou muito show de bola esse, viu? O primeiro não ficou tão bonito igual esse daí, não Né? Uhum Olha o ralhinho lá no outro Mas deu tudo certo no final Segura minha colher aqui, querida Obrigada Uhum Valeu Agora a gente vai acrescentar o leite condensado, ó E como aqui já tá no finzinho, meninas Olha, eu vou colocar tudo, tá? Eu gosto do brigadeiro bem moreninho Vocês podem fazer também com barra de chocolate derretido, mas assim fica gostoso também Eu prefiro Derrete chocolate e acrescenta o creme de leite só E é isso, meninas Eu vou mexendo aqui até ficar o ponto de brigadeiro de colher E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Quer dizer, vou colocar o Claudinho pra mexer Até daqui a pouco Então, meninas, agora a gente vai acrescentar o creme de leite aqui, tá? E vamos mexer, vamos esperar endurecer mais um pouquinho Pra gente poder finalizar o pavê E eu vou começar a montagem dele, tá? Então, meninas Agora a gente vai começar a montar aqui o pavê É praticamente uma lasanha Vai ser uma camada de bolacha Aí você vai molhar a bolacha maisena Que tem dois pacotes, tá? Você molha a bolacha maisena no leite E vai montando a camada Depois põe o creme branco Vocês vão vendo aí, tá? Lavem as mãos, tá? Por favor Hoje? Sim, de preferência Tchau, tchau Tchau, tchau Então, gente, agora vocês podem deixar na geladeira Por uns 20 minutos ou 30 Vocês vão vendo a consistência Porque ele durece rapidinho Só mais pra esfriar E é isso Espero muito que vocês tenham gostado da receita Fica muito gostoso É muito fácil de fazer E não gasta muito Dá uma sobremesa bem gostosa, né amor? Isso E é isso Não se esquece de deixar seu like aqui no canal Se inscreva Um super beijo E até os próximos Tchau Então, meninas A gente vai comer nosso pavê Deixa que pode experimentar pra ver Vira assim Pra claridade Comer e ver se tá gostoso Ficou mesmo? Sem zoeira É? E eu vou comer O meu tá aqui, ó